No encontro, os ministros de Relações Exteriores do Brasil e do Paraguai falaram sobre as relações comerciais entre os países, o Mercosul e outros blocos econômicos, como a União Europeia. Eles também discutiram o combate internacional ao crime organizado e a crise humanitária que atinge a Venezuela. Outro assunto bastante debatido foi a construção de duas novas pontes para ligar as duas nações. Uma ponte será sobre o rio Paraná, entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Presidente Franco, no Paraguai. A outra, sobre o rio Paraguai, entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta. As obras devem ficar prontas em cinco anos. Duas conexões muito importantes e que poderão acontecer mais de 50 anos depois da inauguração da ponte da Amizade. Foi a mesma observação que fez o presidente Abdo, quando visitou o presidente Temer, o fato de que dois países tão próximos, de tanto ponto de vista, com comunidades nacionais tão amigas, tão integradas, tenhamos apenas essa ponte funcionando há tanto tempo. Esta é a primeira viagem do novo ministro das Relações Exteriores do Paraguai, desde que Mário Abdo Benítez tomou posse como novo presidente do país. E o fato do Brasil ter sido escolhido como o primeiro destino internacional mostra a proximidade entre os dois países. No ano passado, as relações bilaterais renderam mais de 3 bilhões e 700 milhões de dólares.